Oi gente, hoje pra vocês um bolo de flocão de massa cozida que fica sensacional principalmente se você comer ele quentinho, fica mais parecendo um cuscuz daqueles bem chique então agora bora pra receita que é bem rapidinho bom gente, então vou começar aqui misturando o flocão com o leite e o açúcar, tá? então gente, flocão pra quem não conhece, é esse aqui, tá? são flocos de milho pré-cozidos, você pode usar aí qualquer marca que você preferir então aqui tem duas xícaras de chá que dá 200 gramas, tá gente? eu uso a xícara de 200 ml, tá bom? vai ficar em xícara e em peso na descrição do vídeo vou acrescentar aqui 200 ml de leite e uma xícara e meia de açúcar, que dá 225 gramas vou ligar aqui e vou cozinhar rapidamente, tá? não é preciso cozinhar muito não então vocês vão ver que o flocão, gente, ele tem algumas coisinhas aqui uns pontinhos escuros aqui, que é do milho mesmo, tá? não se assusta, é normal isso então conforme vai aquecendo aqui, o flocão ele vai dar aquela hidratada e vai ficar aqui uma massa bem pesadinha, tá? gente, olha só, acabou de abrir fervura e ele fica assim grossinho, tá? então agora eu vou cozinhar aqui de 3 a 5 minutinhos só e já vou desligar o fogo olha só minha gente, passou então aqui quase 5 minutinhos e olha como fica a massa, ó vai ficar bem pesadinha, como eu falei pra vocês e ela já começa até a querer soltar aqui do fundo da panela, tá? uma massa bem grossinha mesmo, é pra ser desse jeito mesmo, viu? então agora eu vou desligar o fogo aqui, eu cozinhei no fogo médio, viu? pra não ficar espirrando muito vou tirar da panela aqui pra esfriar mais rápido olha, aí é só deixar aqui reservadinho, de vez em quando você vem mexendo aqui até ele esfriar, tá? porque a gente, pra continuar aqui, tem que estar fria essa massa bora lá minha gente, então olha só depois que esfria, ó, fica uma massa bem durinha mesmo, bem pesada, tá? vou reservar ela aqui então primeiramente eu vou bater aqui as claras em neve, tá? e vou deixar aqui do lado ó gente, eu fiz clara em neve, mas em ponto leve não fiz ponto pesadão não, tá vendo? não é aquele ponto que cai da tigela não que é mais fácil assim pra misturar tem três claras aqui, tá bom? eu não falei, mas são três então agora eu vou acrescentar aqui as gemas, ó três gemas três colheres bem cheias de manteiga aqui, gente, dá cem gramas, tá? vou acrescentar também cinquenta gramas de queijo ralado parmesão, provolone, o que você achar melhor e agora vamos misturar tudo isso aqui, tá? olha como a massa já vai se transformando, né? olha só, minha gente, como já mudou, né? depois que coloca aqui a manteiga e as gemas, ó então agora por fim, duas colheres de sopa de farinha de trigo dá trinta gramas e uma colher de sopa de fermento em pó antes de misturar as claras aqui, né? ó, então viu que eu nem precisei bater mais, né? eu só misturei mesmo aqui na mão e agora nós vamos incorporar as claras em neve aqui, tá bom? olha, gente, pra quem não tem a batedeira eu já fiz esse bolo aqui sem bater as claras em neve, né? só misturando tudo no final ficou bom também, mas quando você mistura as claras em neve o resultado é ainda melhor, tá? então dá pra fazer, até dá, né? quem não tiver a batedeira aí consegue, mas se você puder bater as claras em neve é melhor ó, vai colocando aos poucos vocês vão ver que devagarinho a massa vai aerando aqui, tá? ó, gente, prontinho, viu? essa é uma assadeira que o fundo dela é 18 a boca é 20 centímetros e a altura é 8 vou ajeitar aqui com uma colher porque a massa é pesadinha mesmo a minha assadeira aqui foi untada e enfarinhada, viu? agora é forno médio, 180 graus por uns 50 minutos, mais ou menos vai depender aí de cada forno, tá? gente, olha só meu bolo tá assadinho aqui, ele tá morno ainda, tá? olha que coisa linda, hein? viu? vocês vão observar bem a coloração o teste do palito você vai fazer ele vai sair assim limpo não vai sair melado mas você vai perceber que tem uma certa umidade não estranha isso é que esse é daqueles bolos mais úmidos mais pesadinhos não é aquele bolo fofinho que o palito sai completamente limpo, não, tá? ó, vou desenformar aqui eu prefiro desenformar esse bolo morno, gente porque ele tem queijo, né? então, às vezes, por conta do queijo ele dá uma grudadinha ali no fundo da assadeira ó, pode deixar assim ou se você preferir pode virar do outro lado também eu vou deixar o meu assim mesmo, tá? vou deixar dar mais uma esfriadinha e já volto pra mostrar pra vocês pronto, minha gente chegou a hora mais feliz agora, hein? já tô até com o meu cafezinho aqui vamos ver como é que ficou, hein? quero aproveitar e já pedir pra vocês por favor, deixar aquele comentário um coraçãozinho, um oi, um emoji qualquer coisa pra ajudar aqui no engajamento do nosso canal e se você ainda não me segue no Instagram vai lá, porque tem muito conteúdo diferente gente, olha só tá lindo, né? então, vou mostrar pra vocês porque que eu gosto de comer esse bolo quente eu gosto, tipo, acabou de sair do forno eu já corto e já como porque como ele tem manteiga e tem queijo, né? bastante então, quando ele tá quentinho ele tá muito mais molhadinho ele tá muito mais gostoso então, aqui, ele tá frio eu deixei esfriar mesmo pra mostrar pra vocês então, gente, tá gostoso tá uma delícia mas ele quente, gente eu vou aquecer ali por um segundo no micro-ondas e vocês vão ver a diferença, ó então, ó ele tá bem firme como vocês podem ver e, ó a textura dele, ó tá vendo? bem consistente então, tá ó, tá uma delícia tá bem gostoso humm muito bom mas eu vou aquecer e vocês vão ver a diferença olha só, minha gente coloquei 20 segundos ali no micro-ondas e olha olha a diferença que você já percebe na hora que você corta aqui, ó a maciez a umidade, gente é outra coisa, viu? vou provar agora humm humm é como comer um cuscuz assim, mais elaborado viu, gente? você sente os floquinhos bem molinho do flocão aqui gente sensacional faz aí que vocês vão amar essa receita delícia e aí e aí Legenda Adriana Zanotto